Ok, então vamos lá, potinho de mel do ursinho Puff, coisa simples, tá? Aparentemente. Qual a forma mais apropriada para começar um pote de mel? Oi? Um cilindro, perfeito. Cilindro, posso ir numa vista de topo. Crio o cilindro, vou na vista lateral, dou a altura para ele, ok? Tranquilo. Vou aqui nos inputs do meu cilindro, ponho oito lados, que é o suficiente. Quantos gominhos eu quero? Cinco, quatro, pôs cinco. Então, subdivisões na altura, cinco, tá aí. Tranquilo? Tem aqui? Beleza. Então, se eu aperto o três, ele tem esse formato, né? Ok. Daí eu vou criar, tem uma outra ferramenta que vocês não usaram, Edit Mesh Offset Edge Loop Tool. O que que isso faz? Eu clico na Edge que eu quero. Olha só que interessante. Tá criando duas, ó. Eu posso afastar ou aproximar. Eu vou aproximar, nesse caso. E ele criou duas Eds paralelas. Sacar? De novo. Isso aqui é bom para fazer no chão. Onde é que eu acho no menu? Não, não. Só para fazer paralelas. Você só clica na Edge que você quer criar as paralelas. Por exemplo, eu quero criar nessa em altura. Ou nessa última aqui, tá? Eu quero fazer duas paralelas. Em vez de eu dar um Insert Edge Loop duas vezes ali, eu pego esse Offset que ele já cria dupla, ó. Com distâncias iguais, ó. Sacou? Se eu clicasse numa da vertical, ó. Criaria na vertical. Olha lá. Ok. Então tá aí. Para que que eu fiz isso? Porque eu preciso de geometria o suficiente para fazer os gominhos do pote de mel, correto? Aí eu venho aqui. Perdão. Faces. Posso ir numa visão lateral. Seleciono. Shift e seleciono. Shift e seleciono. Shift e shift. Ok. E dou um Escalar. No centro. Perdão. Não, pode ser no centro. Ou não. Ah, eu vou fazer aqui. Melhor aqui. Aqui. E aqui. É. Melhor pegar só na abinha aqui do... Do Z. E do X. Pronto. Olha lá o que aconteceu. Já tá aí o início do potinho de mel. Maravilha. Pega o vértice do centro. Tá? Esse outro também. Posso já pegar ele. E... Qual a ferramenta que eu uso? Pra fazer lá aquele fechamento técnico. Não chuta. Shumper. Ok. Ele vai criar esse polígono de oito lados. Certo? Agora, importante. A gente tá trabalhando com modelagem poligonal quad. Tá? Com quadrados. Então, procura evitar. Mesmo que ele tenha quatro lados. Que seja muito comprido. Porque isso pode dar problema na textura também. Então, eu tô aqui com os dois selecionados. Só vou aumentar... Selecionou alguma coisa do meio. Vou pegar só esse meio. Não sei por que... Ah. Ou pega um ou pega outro. Perdão. Deixa eu pegar esse aqui antes. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Tô redistribuindo os... Os polígonos aqui. Tá? Nesse caso, como é a parte de cima, eu já vou fazer a borda do meu... Do meu... Pote. E no de baixo, vou só redistribuir. Pronto. No de baixo, eu faço o seguinte. Pego a ferramenta split. Tá aqui. Ou... Edit Mesh. Split Polygon Tool. Aí eu venho... Clico e arrasto até ele achar um nó. Clico e arrasto até achar um nó. Aí ele até fala, ó. To finish, press enter. Pronto. De novo. Apertei G. Daí ele vai pegar a última... Ferramenta que eu usei. E... Enter. Ok. Esse é o fechamento técnico, né? Vocês lembram pra que que serve isso? Pra que que serve? Pra não ficar parecendo a garrafa PET. Na hora que você apertar o smooth, ó. Tá perfeito. Se você deixa com um ponto central e as redes se encontram, vira uma garrafa PET. Fica todo deformado aqui embaixo. Ok? Então tem que fazer dessa maneira pra não dar problema de textura, enrique, nem nada. Aí olha só. Aqui, essa tampa. Deleto. Ou... Melhor, não precisa nem deletar. Já vou estrudando ela direto, ó. Já faz a parte de dentro aqui, ó. Até aqui. Se você quiser ver onde que ela tá na altura, ó. Põe ela até a altura que você quiser aí. Beleza. Tá lá. Acabou. Vem aqui. Posso deixar ele menorzinho no fundo, um pote menor. Agora, se eu apertar o smooth, se eu ligar o smooth dele, o que que vai acontecer? Vai ficar certinho tudo, a bordinha aqui? A parte de dentro? Sim ou não? Não, por quê? Exato. A gente precisa de edges de tensão. Ok? Loop de tensão pra segurar a estrutura. Se eu apertar o 3 aqui, ó. Fica tudo zoado a minha borda. Tá? Então, o que que eu faço? De novo aquela ferramenta lá, ó. Offset. Cadê o meu edge? Não tá dando meu edge lá embaixo. Já vamos arrumar isso. Aqui, tudo bem, ó. Posso ficar com a borda mais arredondada pra dentro. Então, eu vou deixar mais afastada. E talvez mais durinha pra fora. Quando eu mandar o smooth aqui, ó. Ó, aqui, ó. Fez uma borda mais suave aqui. E mais dura por fora. Percebe? Fez uma quininha. Legal. Se você não quisesse uma borda tão grossa, era só ter deixado um plano menor ali. Ok? Vamos resolver o nosso problema lá do final. Deletar aquela face lá, ó. Ok. Já vou aproveitar aqui. Pegar o edge. Vou estrudar. E escalar pra dentro. Vou fazer bem curtinho. Que daí já fica uma edge de tensão ali. Conseguiram enxergar? Na hora que eu escalei, ó. Vou deixar bem próximo. Ou posso deixar um pouco mais afastado, pra ele ficar um pouco mais curvo aqui, ó. Tá? E descer até um pouquinho. Pra ajudar a ficar arredondado. Então, se você olha numa visão lateral, olha só como é que tá. Daí, ele vai fazer isso aqui, ó. Curvar. Agora, eu vou dar um novo extrude. Escalo pra dentro. Posso baixar um pouquinho ele também. Se eu quiser arredondar. Olha lá, ó. Tô ajudando o computador a entender a forma do meu objeto. Vou de novo. Estrudei de novo. Ponho bem pertinho aqui. E agora, ligo os pontos. Como é que ligo os pontos? Bridge. Perfeito. Clico nesse. Clico nesse. Aqui é o bridge. Ou. Edit Mesh. Bridge. Aí você vem aqui nas especificações. Ou mais fácil ainda. Dois cliques aqui. Uma divisão. Bridge. Já aproveita e faz pro outro lado, ó. Aperta G. Já criou. Pega o vértice. Coloca o próximo do outro ali. E dou um merge versus. Ou. Dois cliques aqui, né? Pra você aumentar a tolerância. Ou você pode ir lá no menu. Edit Mesh. Merge. Menuzinho. Também funciona. Pronto. Agora sim. Eu preciso de mais umas edits aqui dentro. Aqui eu posso usar o Insert Edge Loop Tool. Então eu vou lá. Edit Mesh. Insert Edge Loop Tool. Coloco mais uma aqui. Mais uma aqui. Só pra ficar. Bem estruturado. Tá bacana. Tranquilo? Ah. Só que ele não é desse jeito. Ele é mais redondinho. Tá bom. Vamos trabalhar mais, então. Tá com problema nessas edits aqui. Não tá completando a ed. Pegar os vértices aqui nesse caso. Tá. Dá uma escalada pra ele ficar com a base um pouco mais arredondada. Pronto. Só apertar o 3. Tá aí. Só que ele tá reto, né? Parece um pote de mel desses de casa, assim. Pra virar o potinho do ursinho puffer, ele tem que ser mais gordinho, certo? Como é que eu faço isso? Alguém tem uma dica? Puxa a vértice por vértice? Não. Não. Esse aí vai complicar a tua vida. Pode ser, mas vai ficar irregular. Mais fácil. Olha aqui a abinha. Deformation. Clica nela. Olha aqui, ó. Flare. Non-linear flare. Liga. Ele só funciona no objeto inteiro, tá? Vem nos inputs aqui, ó. E põe a curva ponto alguma coisa. Se você puser demais, se você puser, por exemplo, 6, não rola. Tá? Então o que você tem que fazer? No Maya funciona tudo mais assim. Zero a um. Tá? É a avaliação normal dele. Então você põe um ponto 5 aqui, ó. Já vai ficando razoável, né? Ó. Potinho gordinho. Ponto 3, ó. Tá mais interessante. Só que ele só faz isso, gente, se tiver geometria. Geometria vertical e horizontal. Se você pegar um cilindro assim... E aplicar esse troço, vai funcionar? Alguém tem um palpite? Vou pôr 3 aqui, ó. Pra ele exagerar, funcionou? Não. Por quê? Exatamente. Ele precisa de inputs. Pronto. Agora ele funciona. Por quê? Agora ele tem edges na vertical. Percebe? Então tá aí, meu potinho de mel. Vou lá. Aplico até uma... Uma corzinha nele. Aí, ó. Outro probleminha. Probleminha não, só uma questãozinha. Ah, eu queria mudar ele de lugar. Deu problema. Né? Você pode usar isso a ter o favor de uma animação. Isso é legal. Né? Você vem aqui, liga aí, aperta o S e anima isso, né? Tá? Pode usar. De repente, uma animação surge aí, uma ideia de uma animação que usa esse artifício. Mas não é o caso. E a gente precisa dele nesse formato. O que você tem que fazer? Edit. Delete by type. History. Ou aqui os non-deformers, né? History. Pronto. Ele tirou. Agora ele fica assim. Pra sempre. Joga ele no zero. Tá aí meu objeto. Tranquilo? Gostaram disso? Vocês perceberam que as ferramentas que a gente usa é o quê? Extrude. Insert Edge Loop. Offset Edge Loop. Bridge. E só. Merge Vertices. Só. Pra modelar não precisa mais que isso não, gente. É a habilidade de modelagem mesmo. Ah, mas como é que eu desenvolvo isso? Pega lá o bloco de argila e começa a trabalhar mais. Tá? O dia que você estiver modelando bem legal em argila, você volta pro software e arrasa. Ok? 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 Ok?